A gente começa essa edição do JBC com um alerta para o motorista que trafega pelas rodovias estaduais. A partir de hoje, quem não ligar os faróis durante o dia nas G.O.s vai pagar multa. Nas rodovias estaduais, os motoristas tiveram 30 dias para se adaptar à nova lei. Neste período, a fiscalização aconteceu de forma educativa. Agora passa a ser obrigatório o uso do farol baixo durante o dia. Ela foi amplamente divulgada, até porque houve alguma controvérsia em relação à aplicação. Houve uma decisão judicial revogando a aplicação, não é revogando, é interrompendo a aplicação dessa lei até que as rodovias fossem sinalizadas, mas isso tudo já está pacificado. A partir de hoje, encerrando-se os 30 dias de período educativo, o motorista que trafegar na G.O.s com o farol desligado estará sujeito à multa. Em Goiás, diferente de outros estados, não vai ser feita a fiscalização nos perímetros urbanos das rodovias estaduais. No caso de Goiânia, as nove saídas da capital terão trechos em que não estará sujeito a essa fiscalização e essa multa. Esse perímetro está divulgado, inclusive, no site da G.TOP. Qualquer cidadão que acessar o site da G.TOP vai ver a partir de que perímetro haverá a aplicação dessa multa. Se nós fossemos multar nesse perímetro, nós corremos o risco de transformar isso numa indústria de multa. E não é esse o objetivo. É bom lembrar que a obrigatoriedade de acender os faróis durante o dia continua valendo para o perímetro urbano das rodovias federais aqui em Goiás, como, por exemplo, na BR-153. A aplicação da multa nessas rodovias começou no final de outubro. A multa para quem trafegar nas rodovias com faróis apagados durante o dia é de R$ 130. A infração é média e vale quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.